Hum, viste o dublador de Araque? Sim! Nossa! O senhor é pesado, hein, tiozinho? Caralho, mano! Puta que pariu! Nossa! Quem é você? Eu sou um amigo, tiozinho. Experimente aí! Tiozinho, eu não gosto de ser chamado de tiozinho, que merda é essa? Que porra! Ai, eu não detesto ser chamado de tiozinho, meu! Merda mesmo, tiozinho! O senhor é um homem, velho! Ó, fuma aí, vai! Fuma esse baseado aí! Hum, nossa! Tem gosto forte! Eu gosto de baseado! Gosto mesmo! Gosto de baseado! Mas eu não gosto de ser chamado! Não gosto de ser chamado de tiozinho, entendeu bem? Hum, eu não gosto! Ah, vocês! Velhos ficam jogados na sarjeta, bebem que nem um gambá! E não gosto de ser chamado de tiozinho! O senhor é foda mesmo, hein! Eu ajudei o senhor! Ajudei, sabia? Gente! O senhor é muito ingrato! Ingrato mesmo! E eu ingrato, não! Eu não pedi pra você me ajudar, porra! Não pedi, não! Não pedi sua ajuda, caralho! Ah, que ódio! Eu não pedi sua ajuda, porra! Sai daqui! Sai daqui, cara! Eu não pedi sua ajuda, não! Porra! Não preciso de ajuda de ninguém! Eu posso ficar aqui! Quem é você se acha o tal, Mauricinho? Merda do caralho!